E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Mais ou menos, normal, normal Eu tô de boa, galera Tô muito de boa Hoje não é muito de boa mesmo, por quê? Hoje, hoje o negócio é o seguinte Eu tava aqui em casa, aqui mexendo Nas redes sociais, sabe? Eu tenho tudo que é Rede social hoje em dia, eu tenho aquelas redes sociais Pra quem faz vídeo, eu tenho aquelas redes sociais Pra quem troca uma ideia, eu tenho aquelas redes sociais Pra achar umas novinhas, eu tenho rede social pra tudo Pra tudo eu tenho rede social, tá ligado? Sabe essas redes sociais de relacionamento? Então, eu conheci uma menina, não é rede social De relacionamento, e nessa rede social minha Tá cheio de foto de carro, de moto De viagem, tá bem legal assim E o que que acontece? Eu conheci uma menina E essa menina, pelo visto, ela gostou Bastante de mim, tipo, não sei Se ela gostou de mim, ou dos carros e das motos Mas enfim, o que eu quero fazer hoje É encontrar com essa menina Só que eu não vou no encontro com ela, com o meu carro E nem com uma das motos assim Ela me passou o endereço da casa dela, falou pra mim Buscar ela daqui a pouco, já tá dando horário E eu vou sair daqui de casa, vou pegar a Todei Vou na casa dela, vamos ver a reação dela Na hora que eu chegar lá na casa dela De Todei pra gente sair Se ela vai achar ruim, né? Porque vai saber Se ela for interesseira, ela vai achar ruim E vai ficar falando na orelha Lembrando, se você não é inscrito ainda no canal Não esquece, se inscreve aqui Que todo dia tem vídeo novo 11 horas da manhã e 5 horas da tarde E lembrando também pra quem não tem essa camiseta aqui Ou a blusa do canal No meu site, que tá aqui, ó No primeiro link da descrição Você garante a camiseta ou a blusa 021 E eu tenho vendo pra todo lugar do Brasil Beleza? Bom, vamos sair daqui de casa agora E vamos atrás da interesseira ou não E bom, galera O negócio é o seguinte Estamos chegando Aonde que a menina falou que ia estar Porque ela me falou que estava fazendo academia Não sei o que Que tem uma academia Que nem esse shopping aqui O shopping Aurora É beleza Então tá E ela falou que ia me esperar Aqui na esquina Ah, é ali mesmo, ó Ali mesmo Tem uma menina ali, ó É lá mesmo E lá que não ia estar como Não ia estar de today Ela vai chegar ali louca de today Vai chegar causando na buzinete Na buzininha de guardinha Vamos só ver a reação dela Vamos ver se ela vai achar ruim Vamos ver se ela Se ela vai ficar de boa Já estamos chegando já no lugar de destino E ela tá ali esperando Porque pelo que eu vi Tem uma menina ali na esquina Mesmo esperando Ela é meio louro e tal Uma tatuajona nas costas Vamos que vamos, né? De todayzinha Ela vai desbravar o mundo, tio Você fica vendo Ela vai desbravar o mundo de today O negócio é louco de today Vai sinaleirinho Vai sinaleirinho Solta a noite sinaleirinho Sinaleirinho ali Papapá Então que vamos Só vamos Acelera o negócio e vai, gente Today Quero ver Vamos ver se ela vai falar mal da today, galera Porque o negócio é o seguinte Today as minas Fala que a today é velha Que isso é aquilo Papapá PPP Essa eu quero ver Não esquece Se inscreve no canal aí, mano Que as 7 milhões de inscritos A gente vai mudar de moto, hein A gente vai mudar de moto Cadê ela? Ela tem que achar Acho que ela tá ali, ó Aí Ali mesmo Tinha perdido de vista já Aqui Que tá um bolo louco Paçoca de gente aqui O negócio aqui meio movimentadão, tá ligado Ali mesmo Paralho na caixinha Já era Oi Nossa, a gente tá em si O que você tá fazendo com a sua moto? O que você tá fazendo com a sua moto? O que que tem? Ué, cadê a sua moto? É essa aqui? Não é essa daqui É assim? Não é, eu sei que não é É, tá que é, pô Você não viu essa aqui, não? Não Eu vi a outra Aham Vi a outra Qual a outra? A laranja Laranja? Não É essa aqui, né Ai, para de graça Vai lá buscar a moto logo Que a gente ir Como assim? Eu não vou nessa moto Por quê? Ah, porque não Até parece O que que tem de alagado aqui? Ah, que vergonha As pessoas ainda vão ouvir As pessoas ainda vão ouvir Vai lá logo O pessoal tá ouvindo ali mesmo Você mandar lá buscar a outra moto Então, vai lá buscar Acho que ele tá ouvindo Ué, tá aí, roda-se Vai logo Vai logo Não, meu, vamos nessa aqui Vai, é para de graça Eu não vou nessa moto, imagina Por que não? Ué, por que não? O que que tem de errado aqui? Ué, eu não quero Ah, não, ó Meu, você vai fazer passar isso Não quer dizer o pessoal ali Vai lá logo Ah, vamos nessa aqui? Não, eu não vou nessa moto Não, eu não vou Ah, Juliana Eu não vou Eu não vou Meu, eu não vou O que que tem de errado Nessa moto aqui? Ué, eu não vou nessa moto Hã? Eu não vou nessa moto Mas eu não vou Eu não vou Vai lá logo Anda, você já tinha ido e voltado O tempo que você tá aí discutindo Sabe por que, sabe por que eu vim com essa motinha Você não vai sair? Não Tá, então vamos nela Vai lá buscar outra Então Não, vai lá buscar Eu vou ficar aqui esperando É dois minutos pra você ir lá É rapidinho Ah, você deve chegar lá em casa Voltar aqui Não, pode ir, vai É rapidão De moto é rapidinho Pode ir Sério mesmo isso? Sério, vai logo Sério Sério que você vai fazer isso comigo? Sério Sério Sabe de brincadeira, né? Vai logo Sabe de brincadeira comigo, né? Não Sabe por que a motinha, véi? Não é Porque eu não gostei Eu não quero, é Então tá, então Beleza, então, gente Eu vou lá trocar de moto Pra você, então Você quer tanto que eu troque de moto? Sim, então eu vou lá Eu quero Não vou Tereceira mesmo, hein? Tereceira mesmo, hein? Fui andando buscar a moto Na cara de pau, mano Na caruda Na caruda Na caruda Na caruda Vai lá Ele tá lá Ele tá esperando Não tem nem vergonha O pior de tudo É que a menina Espera você buscar outra moto ainda Meu Deus do céu Esse é o interesseiro das bravas, hein? Interesseirona das bravas Das bravas, das bravas E os carinha ali Da Coca-Cola ali, mano Tudo viu Que ela pegou aí E falou assim Que não era pra ver Que aquela moto Que não tava certo E os caras Cascando o bico dela, mano Será que os caras Vai estar lá ainda Na hora que eu voltar De MT? Porque eu vou voltar de MT Mas eu vou Vou reservar um negocinho Pra ela aí Se ela tiver me esperando mesmo Vou pegar a MT lá em casa Vou voltar ali E se eu passar lá na frente Ela estiver lá Eu ofereço carona de MT A gente leva ela de MT Vamos, vamos Espera chegar em casa E eu voltando Vocês vão ver E bom O negócio é o seguinte Vai estar chegando ali De como? De MT, filho Vai chegar daquele jeito E eu quero ver Se ela realmente Vai estar me esperando Se o que ela falou Era verdade, né? Porque o que ela O que ela pediu Era na Esturreal, tá ligado? Ela tava pedindo pra Vim buscar outra moto E entrar ali E buscar ela, tá ligado? Então, tipo Vamos ver se ela mandou Fazer isso aí mesmo Se ela estiver me esperando ali É porque ela pediu Pra fazer de verdade Então quer dizer Que ela é interesseira Se ela estiver me esperando ali Ela, mano É a maior interesseira do Brasil Essa aí, filho Se ela estiver me esperando ali, né? Mas, enfim Vamos Vamos voltar lá agora De MT E ela vai descobrir Se ela estiver me esperando Nós já sabemos E se ela estiver me esperando Nós já sabemos Deixa comigo, galera Deixa comigo Que eu vou dar um jeitinho Que eu tenho Um negócio aqui Em mente Pra essa interesseira Muito louco Tá um negócio muito louco Pra essa interesseira Aqui na minha cabeça Fih Ela vai se dar mal Ela vai se dar muito mal Pensa na minha que vai se dar mal É hoje, filho Que você se dá mal É hoje É hoje Você vai aprender A não ser interesseira Não quis saber De ir na moto Não quis saber De ir na minha moto Beleza Beleza Então tá Já que é assim Já que é assim Então beleza Vai sinaleiro Vai sinaleiro Vai sinaleiro Tá interesseira Pra buscar sinaleiro Abre sinaleiro Abre sinaleiro Vai sinaleiro Vai sinaleiro U, 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 u Foi louco sinaleiro Abrei pra nós aí Né Ah, 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 ah Ah, ah, aleluia Sinaleiro abriu Aleluia Ih, meu Outro sinaleiro aqui Ah, não Aí tá de brincadeira Comigo Aí tá de brincadeira Comigo Aí tá de brincadeira Comigo Aí tá de brincadeira Outro sinaleiro Ah, aí não Aí, mano Fala pra você Que o negócio aqui Chega tá quente Chega tá quente É detalhe Já coloquei logo Uma câmera ali atrás Porque nós é louco Nós é louco E pronto Mete uma câmera Atrás mesmo E o bagulho é zica E aqui mesmo E agora A cara da coca está descarregando para variar Melhorou? Melhorou Melhorou? Eles viram você mandando ele lá para buscar? Você está achando que eles não viram, né? Olha a cara dele lá, danizada Você arruma minha cabeça e mal me conhece Já fala uma delas comigo Mal me conhece, já manda ele lá em casa A gente não pode esperar ficar bem? Está de sujeira, hein? Estou bom Agora está de boa? Claro Melhorou, né? Estou mais bonito então agora? Com certeza Cara da riqueza Cara da riqueza Cara da riqueza Então segura aí Está tudo certo aí? Pode ir? Está de boa Está de boa? Está de boa mesmo? Então está então Você tem medo de andar assim? Não Não, né? Porque você exigiu Do jeito que você exigiu que eu fosse lá buscar outra moto Deixa eu só mudar para o modo A aqui Para a moto correr mais Aí Pronto O que que é? O que que é? Preciso para gerar também, né? É porque você mandou ir lá buscar essa moto é porque você queria andar né? Então você não tem medo Para! Hã? Para! Vai falar que você tem medo? Claro Ué? Mas você pediu para me buscar ela? Para! Ué? Eu só estou esticadinha, desculpa! Eu achei que você não tinha medo É sério, achei que você estava de boa É É O negócio é louco, né meu? A moto aqui é bruta Está explicado, né? Por que que você pediu para eu vir com ela? Ué? Porque ela é brutona Ela é massa de andar Não é? Vai falar que não é gostoso? Vou falar Segura então O terceiro vai se dar mal, hein? Não tem que ser interessante E a emiderzona já nem anda, tá ligado? Oi? Não precisa beliscar não, calma aí Você está beliscando, está machucando Isso é louco? Que louco! Que louco, o quê? Está normal! Isso é andar igual ao louco? Claro! Ah, para! Não é possível que você está falando um negócio desse para mim? Estou indo mal de boa? Você não sabe andar normal? Estou indo mal de boa? Se eu não sei andar normal? Pô louco, acho que eu estou andar normal! O que que foi? Relaxa aí, está de boa! Está bem doer, mas é difícil! Está bem doer, mas é difícil! Você está muito medrosa! Para! Você está muito medrosa! É! Vai meter 160 aqui, ó! 170 foi, filho! Aí, ó! Não acontece nada! Cai em choque, hein! Fala alguma coisa! O que? Para! 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 Eu corre! Mas não estou correndo! Eu estou correndo! Eu estou correndo! Isso aqui é correr? Não! Se isso aqui for correr... Estou indo mal de boa! Estou indo mal de boa! Então vai! Então eu vou fazer o seguinte! Eu vou para o lugar que não é mesmo então! Você quer tomar sorvete ou açaí? Açaí! Açaí! Então tá! Então vamos! Não corre! Eu estou de boa! Tá reduzido o bagulho! Sai levantando! Quem foi? Para de me beliscar! Ai, meu Deus! Meu Deus do céu! Essa vida está acabando com a minha barriga aqui, mano! Está me beliscando um monte, velho! Ai, ai, ai! Vamos deixar ela na casa do ex-dom do MT, por aqui, ó! Não! Segura! Segura! Bora! 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 Eu vou virar nessa ruzinha aqui! Eu tenho um negócio planejado para ela já! E aí, como que tá o rolê aí? Tá de bosta? Tá com medo? Eu passei o negócio! O açaí é lá para o centro, né? Tem que ir para o centro! Hã? Eu vou num lugar mais perto! Eu vou num lugar mais perto! Relaxa! Nós já tá perto já de onde que nós vai! Muito perto, por sinal! Tem um bota perto disso! Eu tenho que correr! Eu não tô correndo! Oi? Eu tenho pressa! O que que tem? Dá uma esticadinha? Não! Larga a mão! Não! 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 Você já veio por aqui? Não! Nunca veio para esses lados aqui? Eu não tô! Você nunca veio para esses lados aqui? Não! Tá vendo isso aqui? Isso aqui acho que é pé de mandioca! Você gosta de mandioca? Você tem cara que gosta de mandioca? O que que eu tô fazendo aqui? O negócio? É você ficar por aqui então! Você pegou e... Eu vou fazer o seguinte! Desce um pouquinho! Vamos fazer um trato aqui! Vamos fazer um trato aqui! Desce aqui! Desce da moto um pouquinho! Me dá o capacete aqui! Só para eu olhar para a sua cara! Enquanto você responde o que eu falo! Eu vou lá em casa! E vou buscar a Today! Se eu voltar de Today! Você monta na garupa e vai embora comigo? Você deve estar zoando com a minha cara! Só pode! Não! Você tá zoando com a minha cara! Não! Eu tô tremendo! Você saiu correndo! Vamos ou não? Não! Então tá! Já que o capacete tá aqui! Você vai ficar aqui no meio das galinhas! Você não vai me deixar aqui! Eu não sei nem onde estou! Quer dizer! Galinha aqui é você! Você quer interesseira? Não! Aqui ó! Tanto de milho aí para você! Você não gosta de milho? Nossa! Ai que dó! Menina toda arrumadinha! No meio do milharal galera! No meio do milharal! Ei não hein mano! Ei não hein! Você vai ficar aí? Eu vou embora para casa! Fui! Oi! O MT! O MT! O MT! Sai acelerando o negócio! Sai impedando! Que nem o meu lá! Maluco! Sai louco! Não é que é maluco isso aqui! Pesado hein filho! Interesseira! Se deu mal ali no negócio ali! Já vamos sair louco aqui! Vamos virando aqui! Por quê? Vamos para casa! Vamos para casa! Zona Leste! Partiu! Zona Leste de Londrina hein! Zona Leste! Tchau! E tchau interesseira! Se deu mal! Interesseira ficou no meio do milharal mano! Ah não! Eita! Aí é demais! Para mim! E bom galera! Já voltei para casa! Mano! Essa interesseira merecia se dar mal! Mulher interesseira não tem vez aqui não! Bom! Não esquece de se inscrever aí no canal! Porque quando a gente chegar a 7 milhões de inscritos! A gente vai trocar a MT-09 por outra moto! Ainda não sei qual que vai ser a outra moto! Mas em breve! A gente vai descobrir! Bom! Eu vou indo nessa! Muito obrigado! Todo mundo que está acompanhando! E até a próxima hein! É nóis! Valeu! Fui! 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 Fui!